Nossa saudação de paz e bem nesse dia do Senhor, quando nós queremos nos abastecer da Palavra do Senhor. Aquele que multiplica os pães, aquele que olha para as multidões e compadece uma multidão como sem pastor. Hoje nós estamos diante de Jesus Cristo, dia dele, para nós meditarmos sobre a Palavra, a Palavra Santa. Dia da comunhão da Palavra, dia da comunhão da Eucaristia. É importantíssimo nós fazermos esse nosso exercício de pertença ao Senhor. Dia do Senhor gera e chama-nos a repartir solidariedade, afeto entre familiares e amigos, rejuvenesce essas atitudes, rejuvenesce a alma e o corpo. É no Senhor que encontramos a segurança e a arte do bem viver. O profeta Eliseu, homem de Deus, revela sua intimidade com o Senhor que não quer a fome e miséria, mas sustenta e dá com fartura para alimentar multidões. Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor. Comerão e ainda sobrará dois reis, capítulo 4, versículos 43. Em Deus não há carência, Deus é sempre abundância. A verdadeira riqueza está naquele que elimina a miséria e faz aumentar a vida do povo. O fracasso pertence aos gananciosos, violentos, opressores, mentirosos. Somos chamados para a unidade. Viver a solidariedade humana fortalece as relações fraternas que eliminam as desigualdades. O exercício da partilha, atitude caritativa, olhar compadecido para um pobre, enfermo e desfavorecido, enriquece o espírito de quem partilha e testemunha sua fé. Diz Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Mergulhado no mistério da encarnação de Jesus Cristo, nosso Salvador, aprendemos o movimento da partilha que provoca um olhar de misericórdia para os semelhantes. Eis a grande lição que Jesus Cristo desafia-nos nos dias atuais. A pandemia é um termômetro como está nosso espírito. Está voltado para o Senhor ou para si mesmo? No Evangelho de São João, deparamos-nos com a atitude de Jesus que faz lembrar a ceia do povo vetro-testamentário. O povo comia de pé com pressa, porque a libertação da escravidão do Egito está próxima. Agora, Jesus senta-se diante da multidão, ensina e faz o povo sentar-se. Não tem mais pressa, não há pressa, não precisa mais esperar. O Senhor está no meio deles, ele sacia as multidões. Diz João 6, versículo 10, fazei sentar as pessoas. A atitude do sentar-se é conforto, segurança e bem-estar. Quando a mesa está posta, mamãe chama e ordena. Sentem-se, a comida está na mesa. É hora da satisfação, do gozo que alimenta, une, festeja a beleza da vida que produz bem-estar. Sentar-se, dirigir uma oração antes da refeição, completa na família, em cada pessoa, na alma, o desejo de estar com o Senhor. É sentar-se diante do Senhor, ao redor da mesa. Ele reparte seus dons para que nada falte na vida. Somente os humildes buscam em Deus a segurança para suas vidas. A fé produz coragem e afina a inteligência para encher o coração de amor. Jesus alerta aos seus discípulos que não deixem perder as sobras dos pães distribuídos. Olha que detalhe. Não deixem-se perder as sobras dos pães. Recolhem os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixados pelos que haviam comido. Capítulo 6 de João 12, versículo 13. Versículo 12, 13. Aprendamos do Senhor que nos oriente com um gesto sublime do cuidado, da prevenção para que não desperdicemos o alimento sagrado que falta na mesa de milhares e milhões de pessoas. Com a luz do Evangelho, a inspiração da Sagrada Escritura, estejamos atentos, porque o Senhor nos chama a repartir. Sentem-se ao redor da mesa, façam uma oração e boa refeição para toda a família. Que o Senhor vos abençoe e vos conduza e vos alimente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.